Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da Flórida, e é lá que ele vai ficar por mais alguns dias, até que ou o Lucas resolva logo essa parada, ou a gente chegue ao tão aguardado Jogo 7. Mas NBA é assunto pra daqui a pouquinho. Donald Trump recebeu alta, foi lá, tirou a marca, fez tudo errado, minimizou a doença de novo, sugeriu que é uma questão de força de vontade, que as pessoas não devem ter medo da Covid. O Trump não aprende nada e não esquece nada, Barão. Bom dia pra você. Pois é, bom dia pra você, Megale e Sheila Ellen, todo mundo no Brasil. O Trump tinha dito que a lição estava aprendida, num vídeo que foi divulgado no final de semana, mas ao chegar na Casa Branca, como você falou, aquele gesto teatral, tirou a máscara, como se tivesse a máscara sendo responsável pela situação que ele estava vivendo naquele momento, a máscara, a grande culpada por tudo. E na prática a gente sabe que não é assim, a máscara está ajudando muita gente a evitar a contaminação. E logo na sequência, Megale, uma imagem que pra mim é a mais forte, né, nem a história da teatralidade da máscara, o Biden também usou isso na campanha dele, ele colocando a máscara, o Biden, o Trump tirando. A imagem mais forte pra mim veio logo na sequência da dificuldade que o Trump teve em respirar. E eu conversei com algumas pessoas ainda ontem à noite sobre a situação pós a liberação, né, pós a alta do hospital, e disseram que é assim mesmo, você puxa o ar e simplesmente a sensação que você tem é que o ar não chega no seu corpo, não chega no seu pulmão. Então essa dificuldade do Trump ficou evidente. E mais, o jornal Washington Post fez uma reportagem sobre aqueles vídeos que foram divulgados no final de semana no Twitter dele, quando o Trump falava por quatro minutos sem parar. Você fala, pô, quem tá falando quatro minutos sem parar, tá uma maravilha, tá bem, não tem nenhum problema, né, usou oxigênio ontem, anteontem. E disseram que não, que alguns editores lá que entendem, viram que as imagens foram editadas pra dar a sensação de que ele tava falando numa sequência. Agora, o Trump vai continuar o tratamento dele com remédios que são utilizados em tratamentos de quem tá com uma severidade, quem tá numa situação mais complicada da doença do coronavírus, que é o tratado dexametasona, mexadona, dexametasona, esse é o nome, e também o reindesivir. São dois remédios experimentais, o primeiro em especial, que tá sendo utilizado aqui nos Estados Unidos. Há um questionamento muito grande, porque ele disse que é pras pessoas enfrentarem essa doença, mas na realidade, você sabe muito bem que não é assim. Ninguém tem a equipe médica que o Trump teve, ninguém teve acesso aos medicamentos, toda a parafernália natural de um chefe de Estado. Então, o Trump, que teve no seu país 210 mil mortos, ainda continua batendo no peito, dizendo que é mais forte do que a doença. A gente sabe muito bem que a força não tem nada a ver com escapar dessa doença. Claro que a gente torce pra que ele escape. E há, sim, a expectativa de que ele agora participe do debate na semana que vem. Amanhã teremos debate entre os vices, o Biden com a Kamala Harris. O Trump terá a presença do Mike Pence, então será o debate dos vices. Tem repercussão muito grande por causa da situação do Trump, por causa da idade também, que tem o candidato Joe Biden. De qualquer forma, a política volta a crescer aqui nos Estados Unidos nessa reta final de campanha. Barão, 2x1 pro Lakers. Hoje tá em jogo. Manchatinha no pique. Bom, a Debaio volta pro Miami Heat. É o pivô que deve fazer a diferença, provavelmente pra segurar o Anthony Davis, que não esteve bem no último jogo. 2x1, o Miami pode empatar a série 2x2, mas ainda assim, o seu Los Angeles Lakers e o Megalha é favorito nessa noite e favorito pra conquistar o título porque tem Lebron James. Uma ótima manhã pra todo mundo. Já, já eu volto às 11 horas no Band News Station com a Ellen Brown. Beijo, Barão. Beijo. Rápido, né? A gente pediu. Ele entendeu o recado. Você é profissional.